Mas se eu fosse ranquear todos esses blushes que eu mostrei pra vocês, seja muito bem-vinda ao meu canal, eu sou a Débora Garcia, maquiadora profissional há alguns anos. Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus blushes cremosos. Tá muito na onda aí dos blushes cremosos, né? Você tá gostando dessa onda? Eu tô amando, tô adorando. Dá pra brincar muito na maquiagem. E se você gosta desse tipo de vídeo, dá like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você fica por dentro de tudo aqui no canal, der todo dia rolando pra vocês e você não perde nada. Deixa eu mostrar todos os meus blushes cremosos e no final eu vou ranqueá-los. Quem será que vai ficar em primeiro lugar? Lembrando que o blush cremoso pode ser aplicado tanto com a pele molhada, pele com base, corretivo, né? Só com produtos pastosos. Ou pode ser aplicado com a pele já selada, a pele já sequinha, toda selada com pó, a pele matificada. Vou mostrar aqui alguns blushes cremosos que eu tenho e no final eu vou ranqueá-los. Por preferência, aquele que dura mais na minha pele, aquele que fica mais bonito na minha pele, que não quer aquela, que realmente deixa uma pele corada, uma pele saudável e bonita. Vou bem fora de ordem, depois eu faço a ordem com vocês, o ranking. O último que eu adquiri foi esse aqui da Rihanna, da Fenty Beauty. E ele é pequenininho assim, ó, bem compacto. Chic is out. A cor que eu comprei é a Strawberry Drip. Ele é uma graça. Cream. Olha que lindo que é esse blush. Ele já vem com espelhinho, acho muito bacana. E aqui, ó, bem, bem emoliente. Ele nem é tanto pigmentação, apesar que ele é bem pigmentado. Essa emoliência dele, essa cor também tá muito linda. Tem vários tons na linha da Rihanna, né? E ele fica muito lindo na pele, esse blush. Vale a pena conferir. Vão aparecer os preços pra vocês aqui do ladinho. É um rosadinho bem, bem bonito mesmo. Quando você passa no dedo, ele é bem emoliente. Você pensa, meu Deus, não vai ficar legal, não vai secar, mas ele... Assim que você aplica na pele, ele seca, fica muito lindo. Aqui eu tô com uma mistura. Mas tem um pouco dele aqui, acho que ele deixa um vício lindo na pele. Realmente vale a pena experimentar. Tenho também aqui esse da da Poppy, que eu tenho duas cores dele. Eu tenho a E e eu tenho a B. A E, ela é mais marronzinha, assim, ó. Mas ele fica quentinho, uma cor quentinha nas bochechas. Faz um coralzinho até. E a cor B é esse coral lindo aqui, ó. Esse é em stick. E olha que cor mais linda. A da Poppy também arrasou. Super pigmentado. E ele você aplica, nossa, fica muito legal. Só que ele é mais sequinho. Ele não é tão emoliente. Ele é mais seco. Então cuidado na hora de aplicar. Com a pele pastosa. Com a pele molhada. Pode abrir um pouquinho de buraco. E com a pele seca, eu lembro que todas as vezes que eu apliquei com a pele seca, deu super certo. Só com a pele molhada, tomar um pouquinho de cuidado pra ele não abrir buraco. Tenho também esses aqui da SP Colors, que eu acho muito lindinho, wonderful. Eu tenho a versão A e a versão B. A versão C eu não tenho. A versão A, ela tem um pouco de douradinho, com coral, né? E a versão B é um pouco de rosado, com coral. Até me perguntaram, né? Realmente eles são cremosos? Parece em pó. Eles são cremosos, gente. A textura deles é muito gostosa. São até parecidos. Aqui é a versão A, um pouquinho mais dourada, com coral. E essa é a versão B, um pouquinho mais rosada, com coral. Mas parecem bastante. E a versão C, ela tem um rosa predominante. Um rosa rocheado lindo. Muito bonito. Tá tendo obra aqui do lado, pode ser que esteja um pouquinho de barulho. Então, mara que não atrapalhe o nosso áudio. Mas esses dois são maravilhosos. Eu gosto bastante. Eles são mais sequinhos também. Mas tanto com a pele molhada, quanto com a pele seca, selada. Eles trabalham super bem. Eu gosto bastante. Não tem cheiro. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. Tenho esse aqui da Mari Saad, blush stick. Eu tenho na cor Coral Kiss. E é lindo, né? Maravilhoso. É um coralzão, ó. A Mari lançou duas cores. E olha que lindo. Só de aplicar aqui, você já vê uma cor belíssima. Totalmente uniforme. Super fácil de esfumar também. Pele seca, pele molhada. Atende super bem. Não tem o que falar, gente. É um produto incrível. Uma textura maravilhosa. Fica lindo na pele. Sequinho. Nossa, é muito, muito bom mesmo. A Mari arrasou com esses sticks. Eu fiz questão de comprar um, pelo menos, pra testar. Uso bastante. Até quando sombra dá pra usar, ele fica sequinho na pele. É muito bom mesmo. Tem o mais antiguinho aqui, mas que eu gosto muito. Já veio com essa onda de blush mais emoliente. Que é o Blush Tint. Da Vult. O meu tá velhinho já, mas eu usei muito esse blush. E ele tem essa textura gel, né? Gelatinosa, assim, ó. É muito bacana. Eu gosto muito desse produto. Eu usei bastante. Ele dura demais. Ele você já aplica esfumando. Então já fica assim, ó. Muito lindo. E ele dura muito também na pele. Sequinho. Assim que você aplica, ele já tá sequinho. Sensacional. A blush. Errou! A blush, meu Deus. A Vult. A Vult foi uma das precursoras, né? Com esse blush emoliente. O meu ainda tá na validade. Então tá aqui. Porque eu vou usar até... Aí a Avon lança o Cushion Ultra Leve Batom e Blush. Dois em um. Que também é muito bacana. O meu coral não tá aqui. Tá na Necessaire. Esse aqui é o Nude. E ele você pode tanto aplicar como batom. Que eu não curti muito. Eu já comentei com vocês no Insta mesmo. No Instagram eu fiz a resenha individual dele. E comentei que eu não gostei muito. Ele tem essa esponjinha aqui, ó. Que você já pode aplicar o seu blush ou batom. E já vai esfumando na pele. Essa esponjinha eu esfumo um pouquinho. Mas depois eu venho com o meu Dual Fiber. E aplico o restante. Eu adoro aplicar blush cremoso com Dual Fiber. Essa é uma dica que eu preciso compartilhar. Porque realmente faz muita diferença. Fica muito bacana com o Dual Fiber. Que não deixa nenhum tipo de marcação. Esse aqui, ó. O Nude. É uma cor linda. Esse tem um cheirinho gostoso. Eu vou ficar. É uma cor bastante elegante, né. Muito elegante. Sofisticada. Gosto muito dele também. Como batom, parece que não aderiu nos lábios. Então não gostei muito não. Mas como blush, eu achei lindíssimo. City Girls também lança o blush em creme. Com aquela embalagem igual da base da Boca Rosa, sabe. Sistema wireless. Vai subindo, sugando todo o produto aqui, ó. Muito bacana. E esse é um blush em creme, o Forever. A cor que eu peguei é a 03. Muito bacana porque é de pumpzinho. E é muito pigmentado. Um pouquinho só que eu apliquei, ó. E o que que acontece aqui? Ele fica espelhadinho. Mas conforme você vai esfumando, ele fica sequinho. Fica lindo na pele também. A City Girls arrasou. Tem algumas cores desses blushes. E vale a pena testar. Gostei muito. É um coralzão. Lindo. Maravilhoso. E por último, não menos importante. Mais um blush em creme que eu tenho aqui. Da Bruna Tavares. O BT Plush. Ele também é dois em um. Batom e blush. Eu só usei até agora como blush. E adorei. Essa cor aqui é a Malve. Uma cor muito bonita. Olha que graça. Lindo ele, né? Pigmentação nem se fala, né? Além de ser super aveludado. Tem cores lindas dessa linha da Bruna. Fiquei apaixonada. Eu tô com um pouco dele aqui também. Tô com uma mistura. Mas esse aqui é muito show também. Aplicador eu adorei. É aquele que deixa um pouquinho de produto armazenado. Não tem cheiro. E a Bruna arrasou, né? Mais uma vez com o BT Plush. Sensação. Tá todo mundo querendo. Todo mundo atrás. Fica super sequinho. Dura muito também. Normalmente a durabilidade do blush em creme. Do blush cremoso. Ela é maior do que o blush em pó. É como se fosse o seu contorno pastoso. Seu contorno cremoso. Que você aplicar embaixo. Com a pele molhada. E depois você sela com um contorno em pó. Mas se eu fosse ranquear todos esses blushes que eu mostrei pra vocês. Com os requisitos de durabilidade. Como fica bonito na pele. Aderência na pele. A aplicação, né? Se realmente é uma aplicação fácil de esfumar. Se tem uma boa espalhabilidade. Como seria o meu ranking com esses blushes. Vamos lá. Em oitavo lugar eu deixaria esse aqui da Dapop. Por todos esses requisitos que eu comentei com vocês. Por ele ser mais sequinho. Questão de durabilidade. Aderência na pele. Tudo isso que a gente comentou. Em sétimo lugar. Avon Cushion Ultra Leve. Lembrando que todos aqui são muito bons. Durabilidade incrível. Em sexto lugar. Vult com o seu blush tint. Com essa textura jelly maravilhosa. Tenho esse, gente. Há muito tempo. Usei nos parques de Orlando. Quando eu fui pros Estados Unidos. E ele durou muito. O dia inteiro. Em quinto lugar. Vem o Wonderful da SP Colors. Maravilhoso também. Adoro a textura dele. Parece em pó. De tão sequinho que ele é. Muito show, gente. Deixa um visto muito bonito na pele. Em quarto lugar. City Girls. Com esse blush em creme maravilhoso. Ele é incrível esse blush. Que eu tô adorando testar. Logo sai resenha de alguns aqui. Que ainda não tem lá no Instagram. Pra vocês individualmente. Com vários detalhes sobre eles. Em terceiro lugar. BT Plush. Bruna Tavares. Tá incrível também. Bruna arrasou nesse lançamento. Já quero outras cores. Muito, muito lindo. Quer saber o segundo e o primeiro lugar? Então dá like no vídeo. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Assim você fica por dentro de tudo aqui no canal. Da todo dia. Tudo que tá rolando. Todos os vídeos. São 25 vídeos em abril. Até o dia 25, né? E no dia 26. Faremos dois anos de canal. Ah, e mais um desafio. Compartilha esse vídeo com aquela amiga. Que tá amando os blushes em creme. Que ama usar blush. Já compartilha. Eu vou esperar uns minutinhos. Você compartilhar com aquela amiga. Porque esse vídeo tá recheado de dicas de produto. Ah, eu adoro. Em segundo lugar. Vou deixar Fenty Beauty Rihanna. Com Chic's Out. Esse blush tá incrível. Tá maravilhoso. A aderência visto na pele. Tá surreal. E o meu primeiríssimo lugar. Mariana Saad. Com seu blush em stick. Que tá uma coisa de lindo. De maravilhoso. De super aderência na pele. Tá muito, muito incrível essa formulação. Parabéns, Mari. Porque tá muito show. Eu amei mesmo a textura dele. Porque é uma textura cremosa. Mas ao mesmo tempo fica sequinha. Tem uma pigmentação incrível. Adere super bem na pele. Esfuma bem. Dura horas e horas. Já fiz resenha dele no Insta pra vocês. Confere lá. Me siga no Insta. Que a gente vai ficar ainda mais próximos por lá. Gostaram de conhecer os meus blushes cremosos? Dica de como usar. Não esqueçam. Dual Fiber. É incrível pra usar. Com os próprios dedos também. Você pode aplicar. E depois vem com o Dual Fiber. Vai facilitar muito sua vida. Na hora de aplicar o blush cremoso. Eu adorei. Tô amando usar. E eu nem selo, gente. De tão sequinho que eles estão. Não esquece aquele like, hein. Se inscrever no canal. Vou deixar aqui pra vocês o meu top 5 de blushes pra todos os bolsos. Você vai encontrar do mais caro ou do mais barato. Então fica aqui ligadinha. E aqui também eu vou deixar pra você o vídeo onde eu testo esse blush campeão, né. O que ficou em primeiro lugar. Da Mari. Junto com o iluminador em bastão também. Stick que ela lançou. Vou deixar aqui essa opção. Continua no canal. Pra você se divertir. Pra você absorver muito conhecimento. Muitas dicas, técnicas e muito mais. Um super beijo em você. E até os próximos vídeos. Beijão. Tchau, tchau.